Bom, nessa aula vamos falar sobre a ferramenta congelar painéis. Muitas pessoas têm dificuldade em utilizar essa ferramenta porque ela teve uma modificação de versões mais antigas do Excel para as versões mais recentes. Quando eu digo versões mais recentes, inclui aí 2007 e em diante. Essa diferença que eu estou me referindo é a seguinte. Antigamente, quando aplicávamos um congelamento de painéis em linhas, selecionávamos a linha que queríamos aplicar. Agora, o detalhe é que quando eu aplico um congelamento de linhas, eu preciso selecionar a linha que está logo abaixo da que eu quero congelar, por incrível que pareça. Isso confunde um pouco as pessoas. A mesma coisa acontece no congelamento de colunas. Eu não seleciono mais a coluna que eu quero congelar. Eu seleciono a primeira que eu quero que se movimente. Vamos fazer um teste? Primeiro, vamos lá. Lá na guia Exibir, Congelar Painéis, nós vamos encontrar três opções de congelamento. Em todos os exemplos que nós vamos tratar nessa aula, usaremos o Congelar Painéis, o primeiro item. O segundo e o terceiro, eles só congelam a primeira linha ou a primeira coluna. E, normalmente, o nosso relatório não fica exatamente lá na primeira linha ou na primeira coluna. Então, Congelar Painéis é a melhor opção. Mas, para congelar painéis, eu preciso definir o que será congelado. Por exemplo, quero congelar o meu cabeçalho. Veja que eu selecionei a linha logo abaixo desse cabeçalho, clicando lá no cabeçalho de linha, certo? Selecionei e lá na guia Exibir, lá em Congelar Painéis, eu vou clicar no primeiro item, no item Congelar Painéis. E, quando eu faço isso, veja, rolo para baixo e agora o meu cabeçalho está fixo, certo? Congelar linha é uma ótima opção, sem dúvida alguma. Congelar coluna, como é que se faz? Vamos lá. Se o meu relatório está congelado, como é o caso aqui, o primeiro passo é descongelar. Então, veja que o botão que se chamava Congelar Painéis passou a se chamar Descongelar Painéis. Cliquei em Descongelar Painéis e, agora, cliquei no cabeçalho da coluna D. Da coluna D, por quê? As colunas A, B e C eu quero congelar. Então, selecionei a D. E, lá em Exibir, Congelar Painéis, eu vou clicar no mesmo botão Congelar Painéis. E vejam que, agora, o fato de eu estar selecionando uma coluna faz com que ele congele a coluna. Então, quando eu rolo o meu relatório para o lado, perceba que as três primeiras colunas permanecem fixas. Feito? Bom, congelar linha é muito interessante. Congelar colunas não é tão interessante assim. Mas, dos congelamentos, o mais interessante é poder congelar, ao mesmo tempo, linha e coluna, que é o que a gente vai fazer agora. E o primeiro passo é descongelar painéis. Bom, como é que eu faço para congelar linha e coluna? Isso confunde muita gente. Eu vou pintar essa célula de vermelho, porque eu quero que você entenda uma coisa. Veja, essa célula que eu acabei de pintar é a célula D6. A célula D6, se você for analisar, é a primeira célula que vai se movimentar no meu congelamento. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero congelar essa coluna, não quero? Então, se eu quero congelar essa linha e essa coluna, veja que a primeira célula que vai se movimentar é a célula D5. Dela para cima, quero que congele linhas, dela para a esquerda, quero que congele. O que eu faço? Seleciono ela e só ela, e lá na guia Exibir, Congelar painéis, vou clicar no item Congelar painéis. E veja que agora ele aplicou dois congelamentos. Se eu for para baixo, se eu rolar para baixo, meu cabeçalho está fixo. Se eu rolar para a direita, as primeiras colunas também estão congeladas. Muito legal esse tipo de congelamento, não é? Bom, espero que você tenha percebido o quanto essa ferramenta pode auxiliar no seu dia a dia e comece a utilizar mais nos seus trabalhos. Feito? Finalizamos essa aula por aqui. E na próxima falaremos sobre a ferramenta Agrupar. E na próxima falaremos sobre a ferramenta Agrupar.